Eu não preciso falar nada, né? Em clima de carnaval, vamos em busca do Ronaldinho Gaúcho, futura estrela, que saiu pra quem não viu. E olha só, começamos aqui os capitães, com dois icons, interessante, o Essien, mano, esse Essien é bom, hein, velho? E tem muito bem bons jogadores até aqui, né? Vou pegar o Essien, claro, mas deixei aqui, ó, meio campo defensivo exclusivamente pra esse Ronaldinho Gaúcho que promete, tá? Essas são as novas cartinhas pra quem não viu ainda, futuras estrelas. Esse Pablo Barrios, eu já testei ele e é bom, e eu vou escolher ele aqui de novo. Sempre aparece o Gerard e o Pablo Barrios pra mim, mas eu quero o Ronaldinho Gaúcho. Inclusive esse Pedro também já apareceu, e é bom de bola. Agora, hein? E na hora que era pra vir o Ronaldinho Gaúcho, o brabo, o melhor de todos, aí a Donnie tirou o pé, né? Tudo bem, cara, será que veio o Mbappé Totti também aqui pra gente? Gabriel Jesus, eu não testei esse Jesus ainda, velho. Cartinha bem interessante, hein, manos? Os dois playstyle plus dele aqui, vamos ver. Ele tem o playstyle plus de domínio e também de incansável. Recupera muito mais o fôlego no intervalo e na prorrogação. Aumenta muito a duração de counter com a colega e pressão parcial do time. Tem também esse Salah, mas esse Salah eu já testei em outras oportunidades, então vamos pegar o Gabriel Jesus. Agora seria interessante ter um playstyle plus de finalização, já que ele é atacante, mas enfim. Seguimos? Vou botar o Mbappé pro time, dificilmente vai vir o Totti dele. A gente tem um ataque até bom, cara, mas a gente quer as cartinhas de futuros craques. Tá vindo várias cartinhas da Champions, né? O Araújo aqui também é bom, veio aqui o Pamecano, Gavardiol, Jimenez, mas vou de Araújo. E agora? Kempbell ou Éder Militão? Éder Militão é o mais rápido, mas o Kempbell é brabo. Então vamos de Kemp. E já na lateral esquerda poderia vir um Totinho, né? Os Totinho não estão aparecendo, então vamos de Rão. A gente tá com um time decente, decente pra bom. A direita aqui deu ruim, velho. Eu vou pegar aqui o Munhoz, que é o melhor, mas depois a gente tem que conseguir um lateral direito melhor que ele. E no gol... Opa! Mary Earps, mas é a última vez que eu peguei. Quem lembra? Quem lembra? Eu não sei se eu dou a chance pra ela de novo. Eu achei ela bracinho curto, eu vou pegar o Cacilhas, desculpa, Earps. Não deu, mano, eu acho que tua carta tá bugada, tá? Eu acho que a carta dela tá bugada, tá muito ruim. Lachodimos. O negócio é o seguinte, lateral direito. Isso, Donnie. Escutou direitinho, hein? Pegar um Ginter aqui, sair o Munhoz. A linha defensiva tá aceitável. Se aparecer um lateral esquerdo melhor... Nossa, apareceu muito melhor. É isso que eu tô falando. Pronto. E de meio campo? Dá pra melhorar mais, dá pra melhorar mais. Deixa eu botar o Isco no time. Mas, cara, eu queria a futura estrela, né, velho? A gente precisa de um meio campo ofensivo bom também, né? Vou botar o Brandt por enquanto aqui. Ah, na verdade eu vou de Isco, né, cara? Cara, se me aparece Ronaldinho Gaúcho agora, eu paro tudo e vou embora. Ai, esse Rafael Leão é um monstro. Ele é muito bom e ele joga de atacante, tá? Ele é muito bom. Esse Rafael Leão aí, cara, ele tá muito apelão. Sério mesmo. Ele é rápido, ele é forte fisicamente. E o Garnacho! Boa demais. O problema é que ele joga na ponta, né, velho? E a posição alternativa dele é ponta direita e meio campo esquerdo. Os dois playstyle plus dele aqui, ó. Chute colocado e acrobacia. Cara, eu vou escolher ele, mas infelizmente não vai encaixar no time. Que tristeza, mano. Que tristeza. O Garnacho é brabo, né, mano? Ele faz as comemorações do Cristiano Ronaldo. E geralmente ele dá uma viralizada por causa disso. Bom, aqui deu ruim pra caramba, né? Vou pegar esse cara, mano. O negócio é o seguinte. O Ronaldinho e o Gaúcho nem cheiro. Nem perto. Nada, nada, nada. Nem, nem, nem nada. Só queríamos o Ronaldinho e o Gaúcho, né? Toré, Cafu. Ô, louco, velho. Aí, ó. Bota o Cafuzinho aqui. E vamos ver. Ainda vem o Henrique. Messi e o Toré. Caraca, moleque. O que eu faço? O time ficou um baita time, velho. Na moral mesmo, o time ficou um baita time. Ainda tem... Olha isso. Tem ataque titular e reserva. Se tivesse uma tática com quatro atacantes, a gente ia usar todo mundo. Cara, que time absurdo, velho. Meio campo ofensivo é que ficou fraco, né? Se o Garnacho fizesse a opção de meio campo ofensivo... Deixa eu ver se ele faz aqui, o Gabriel Jesus. Também não. Faz SA. Caramba, mano. Aí, gostei mesmo do time, velho. Mas eu vou tentar mais uma vez. Ver se eu consigo o Ronaldinho e o Gaúcho. Vou me arrepender de não ter jogado com esse time? Muito provavelmente. Mas vamos tentar outro, vai. E vamos lá para a tentativa número dois, tá? Começamos já mal na tentativa número dois. Socos de aéreo aqui o melhor deles. Deixei meio campo ofensivo livre para o Ronaldinho. Ah, não, mano. Não, não. Rui Costa ou o Littman aqui, velho. Vamos de Rui Costa. Será que vai vir mais heroes desse? Não é que veio mesmo, mano? Caramba, três heroes seguidos. Vou para o meio campo esquerdo. Opa, Endo é novo também. Jogadora, na real, né? Futura craque. E olha só, velho. Ela tem o PlayStyle Plus de controle técnica, né? No caso ali, que é muito bom. Só tem um PlayStyle Plus, né? Tem alguns desses futuros craques que tem dois. Então, ela vem para o time. Braba. Vamos para o meio campo direito. Caramba, moleque. Está lisquinha, né, velho? O negócio é o seguinte. Precisamos urgentemente de um Ronaldinho. Oxe. Fica falando isso o tempo todo. Opa, temos esse cara aqui. Mano, zagueiro com PlayStyle Plus de foguete. Interessante, no mínimo, tá? Deixa ele aqui. Interessante. Ah, mas esse time aqui está comparando com o outro. Por enquanto, está bem abaixo. Lateral direito. Temos aqui o Carvajal. Vai ser ele. Fazendo coraçãozinho. Segura. Na esquerda. A gente tinha o Theo, né, mano? Agora veio outro futuro craque. Diferente. Balder. Brabo. Brabo. Indicação alta no ataque e na defesa. Joga de lateral direito também, né? E, mano, olha o ritmo dele. 97. Ele tem um PlayStyle Plus ainda que ajuda ainda na velocidade. Que é o pé de vento. Além disso, tem aqui interceptação. Deve ser uma baita carta. Aqui deu ruim. Então, no gol, a gente pegou a camp, meu. Tem que melhorar muito esse time aqui. Banco de reserva tem que ser salvador. Eita, lasca. Ele já não começou bem no gol, né? Deixa eu pegar esse moleque aqui. Ele vem para o time titular. Opa, 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 opa. Lateral direito, a gente... Ai, ai, ai. Vou confiar que vai vir outro zagueiro depois, hein? E daí o Frimpong... Ah, posso botar o Frimpong. Calma, calma, calma. Meio campo direito, né? A gente arruma aquele lado lá também, ó. A gente perde entrosamento, mas ganha um baita jogador lá. Ih, rapaz. Não veio zagueiro bom. Deu ruim, hein? Machado. Meio campo de Bruninho. Esse time... Isso tá estranho, tá? Assim, vem os caras muito bons. Depois vem os caras ruins demais. Aí vem um cara bom demais, como esse De Bruyne. Temos dois Totti brabo. Aqui, cara, talvez o Rudger... O Rudger vai dar uma moral ali de volante, hein? Vai dar uma moralzinha, ó. Toma. A gente precisa de um zagueiro e um goleiro. Eu não gosto desse goleiro, mano. Meu Deus do céu. O Haaland, filho. Socos já era. Vaza daí. Eu vou perder entrosamento ali, né? Deixa assim por enquanto. Cara... Mano. Tem que vir um zagueiro, velho. Na moral mesmo. Tem que vir um zagueiro. Doninho aí não vai fazer isso comigo, né? Mandar o Haaland Totti, o De Bruyne Totti. Dois jogadores ali, futuros craques que eu não testei. E não mandar um zagueiro. Pior que mandou o Di Marco. O Di Marco faz a zaga. Só que aí eu posso fechar o gol com o Andersar. Que situação, hein? Escolhas. É, eu vou fechar o gol primeiro. Vamos fechar o gol. Cara, tem que vir um zagueiro ainda, mano. Volta esse Di Marco, pelo amor de Deus. Boa. Ih, Van Dijk. Que coisa linda. E Cristiano Ronaldo. Tem a caixa Oi também. Que isso. É Van Dijk. Tem que fechar essa zaga. Não tem outra. Não posso nem pensar em outra carta. Caramba, mano. Fechou, hein? Porque apareceu a louca pra gente. Tô satisfeito. E a gente vai testar o time. O outro time até ficou melhor, né? Só que esse tem cartas que me faz não dar mais vontade de jogar ainda. Hum, de balinha é bom. E Benzema, hein? De balinha ali de... Faz meio campo ofensivo de bala? Faz. Só que aí tem o De Bruyne, né, mano? Vamos de Benzema. Deixa eu fazer um teste aqui se eu ganho em entrosamento. Se eu perco em entrosamento. A última carta desse time. Cara, esse Puskas, ele sempre vem, né? É um absurdo. Ó, voltou o Di Marco. E agora eu tenho o Zagueiro, mas eu posso fazer o seguinte numa... Ou Puskas, né? Puskas é melhor que o Souto de Aero lá, né? E aí eu acho que em entrosamento também não vai dar ruim, não. Aí, ó. Vai dar bom. Então é isso. É isso. Vamos ver agora. Um treinador. Será que a gente consegue ainda um pontinho em entrosamento? Aqui, ó. Tem um pontinho aquela treinadora. Vai ser ela mesma, hein? Vai ser essa treinadora japonesa que dá um ponto pra jogadora japonesa que é a futura craque ali do time. Futura estrela. Três totes. Dois futuros craques que eu não joguei ainda. Eu gostei. Não veio o Ronaldinho Gaúcho, não veio o Roberto Carlos, que eu quero muito. Mas, satisfeito, agora a gente vai testar. Ó o time do cara, hein? Já tô vendo que esse Rashford vai me causar problemas. Vamos embora. Ó o Haaland. Nossa, quase fez. Puskas. Ó o Haaland. Ai. Justo deu falta. Deu falta. Não deu bruninho, né? Será que vai? Ai, quase passou. Pegou entre as duas cabeças ali dos jogadores, mano. Olha, andou. Boa jogada. Haaland. Ah, perdeu no campo, meu velho. Nossa, olha isso, mano. Que sobrada pra ele. Ah, de novo. O Aldeia é brabo, hein? Tá com o cara que vamos tomar, hein? Fecha o quê, mano? Três ao redor do Eusébio o gol dele. Não acreditava o segundo que a gente tomou, mano. Três ali olhando. O jogado do Fulim Pong. Tem que fazer o gol. Ah, aqui começou a mentirada. Ah, começa a mentirada. Para, jogo. Cara, o De Bruyne e Tote. Como é que ele perde um gol daquele? É impossível perder, mano. Tentando selecionar o Rudger não dava também. Vamos tomar de novo. Meu Deus. Pensei que o goleiro ia aceitar. O De Bruyne. Ai. Meu Deus. Inacreditável, mano. Inacreditável. Meu goleiro não vai pegar nada. Já cheguei duas vezes. A bola não entra lá do meu lado. Cara, como? Como? Que o Wander Saar não pegou. Agora, 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 agora. Finalmente. Finalmente. Agora a gente abriu a porteira. Comecinho do segundo tempo. Finalmente. Agora vai. Agora vai. Boa bola, De Bruyne. Golaço. Eu falei. Abriu a porteira, filho. E que bola da Endor. O Hala tocou bem pra Endor. Endor por cima. O De Bruyne, De Bruyne pro gol. Fala dela. E fala deles. Vai, vai, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Ai, quase, mano. Boa jogada do time de novo. Olha só, cruzou pra trás. Benzema. Pegou. Defesa, mano. Foi buscar. Boa bola, boa bola. Ai, ganhou. Boa, Wander Saar. Fez uma defesa milagrosa, finalmente. E o Freem Pong agora, mano. Saiu com bola e tudo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Boa, meu goleiro. Ai, meio da área. Girou. Tomado. Nossa, perdeu. Cara, o time deu uma parada no final. No segundo tempo aqui, que tá bizarro. Vai, Puskas. Olha o De Bruyne. Faz o gol. Tchau, filho. Tchau, 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 tchau. Vai embora, vai embora, vai. Vai embora. Adeus. Adeus. O que ele deve tá bravo? O que ele deve tá nervoso agora? Não tá escrito, mano. Tomou o gol simplesmente no último segundo. No último segundo. Adeus. Adeus. Caramba, mano. É um jogo meio surreal, assim. Primeiro tempo, ele chegou duas vezes, fez dois gols. A gente chegou, não conseguiu fazer. De Bruyne perdendo um gol na cara. De Bruyne tote. E aí, no segundo tempo, a gente amassou. E no finalzinho, faltando uns 10 minutos pra acabar ali, nos 80 minutos, o time dele começou a amassar. E ele perdeu umas chances. Aí, no último segundo, a gente vai lá e faz isso. Simplesmente, IFC. FIFA. O Haaland sai como melhor da partida, 8.9. Fez os dois gols, o Haalandinho e o Tote. A Endo foi bem, mas achei um pouco fraca a jogadora, né? E no momento atual do IFC, tem várias cartas melhores pelo lado do campo. Eu achei ela ok, vai. Não achei tão boa, assim, a cartinha dela. Falta um pouco de força física, talvez, de velocidade. Apesar que ela tem técnica ali. De Bruyne foi bem demais, né? Tote. E esse Balde aqui, achei monstro. Muito bom, mano. Muito bom jogador mesmo. Mas olhando as estatísticas, a gente teve bem mais finalização que ele. 11 contra 7. Bem mais posse de bola também, né? Quase que a gente sai derrotado. É assim, né? FIFA e IFC é assim. Infelizmente, é sempre um nervoso total. E é isso, rapaziada. Ainda vamos caçar o Ronaldinho Gaúcho e o Roberto Carlos aí. E quem já conseguiu, comenta aí, tá? Tamo junto. Até mais.